Para os vizinhos, não foi uma surpresa. Pai e filho brigavam constantemente. E a tragédia já estava anunciada. No final de semana, praticamente, eles brigavam. Ele e o filho. E o que todos temiam, acabou acontecendo. Valdisson Miguel Rodrigues, de 64 anos, tirou a vida de Claudisson Miguel Rodrigues, de 25. Valdisson e Claudisson, pai e filho. Os dois trabalhavam juntos como pedreiros e também moravam juntos nessa casa aqui, na Nova Vila Jaiara, região norte de Anápolis. E foi aqui mesmo que tudo aconteceu. Testemunhas deram duas versões. Numa delas, o filho teria chegado embriagado e tentado agredir o pai. Na outra versão, o pai, que já estava um pouco perturbado por conta da recente separação da mulher, é que teria agredido o filho. O fato é de que Claudisson, também conhecido como Som Som, levou uma facada na barriga. O socorro chegou a ser chamado, mas o ferimento era muito grave e ele acabou morrendo aqui mesmo no chão. A PM também chegou rápido. De acordo com os policiais, Valdisson estava debruçado sobre o corpo do filho, tentando reanimá-lo. E mesmo sendo mudo, confessou o crime usando a linguagem dos sinais. Viram ele conversando com o irmão e confessando, através da linguagem de surdos e mudos, confessando o crime. Aí o irmão dele, a polícia militar chegou no irmão dele, perguntou a informação, o irmão dele confirmou, que ele confessou que tinha praticado o homicídio. E os policiais adentraram a residência e encontraram também a arma utilizada para o crime, que foi uma faca. Vamos ouvir agora a carga do doutor Renato, que vai ficar com esse inquérito. Ele vai ouvir outras pessoas, vai coletar possíveis imagens, circuitos de segurança ali nas mediações. E vamos tentar saber o histórico, os antecedentes entre pai e filho, para termos ideia do que realmente aconteceu ali no momento em que o garoto foi esfaqueado.